Após decisão do STF, o Superior Tribunal de Justiça adequa a tese sobre incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas. Após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 638.115, em regime de repercussão geral, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça readecuou a tese fixada no tema 503 dos recursos repetitivos para estabelecer que os servidores públicos federais civis não têm direito à incorporação de quintos e décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei nº 9.624, de 1998, e a da medida provisória nº 2.225, de 2001. Os servidores que já recebem esses valores vão continuar recebendo os quintos ou décimos até o momento de sua absorção integral, por qualquer reajuste futuro. A sessão fixou também que, nas hipóteses em que a incorporação dos quintos ou décimos estiver baseada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade imediata dos pagamentos. Música Música Obrigado.